Milagres, milagres, milagres vão acontecer Milagres, milagres, milagres Deus vai fazer No passado Jesus operou muitas maravilhas Onde ele passava milagres aconteciam Ordenava e o mal ia embora Não marcava nem dia nem hora A missão dele aqui na terra era fazer o bem Curou lepra, deu vista ao cérebro, fez coxo andar Fez o sudo ouvir, também fez o mudo falar Expulsava todos os demônios, também fez morto ressuscitar Meu Jesus não mudou e hoje pode operar aqui Eu quero ver grandes milagres acontecerem O mundo falar, o sudo ouvir e o cego ver O paralítico sai correndo para provar Que tu és tremendo, Deus poderoso Ninguém impede quando queres agir Tu podes curar qualquer doença e mandar embora A depressão, a tuberculose, a AIDS, problemas de coração E se alguém morrer, tu é essa vida e faz reviver Pelo seu poder, cura o câncer da alma do homem e faz ele nascer Tu podes curar qualquer doença e mandar embora A depressão, a depressão, a tuberculose, a AIDS, problemas de coração E se alguém morrer, tu é essa vida e faz reviver Pelo seu poder, cura o câncer da alma do homem e faz ele nascer Curou lepra, deu vista ao cérebro, fez coxo andar Fez o sudo ouvir, também fez o mudo falar Expulsava todos os demônios, também fez morto ressuscitar Meu Jesus não mudou e hoje pode operar aqui Eu quero ver grandes milagres acontecerem O mudo falar, o sudo ouvir e o cego ver O paralítico sair correndo para provar que tu és tremendo Deus poderoso, ninguém impede quando queres agir Tu podes curar qualquer doença e mandar embora A depressão, a tuberculose, a AIDS, problemas de coração E se alguém morrer, tu é essa vida e faz reviver Pelo seu poder, cura o câncer da alma do homem e faz ele nascer Tu podes curar qualquer doença e mandar embora Tu podes curar qualquer doença e mandar embora A depressão, a tuberculose, a AIDS, problemas de coração E se alguém morrer, tu é essa vida e faz reviver Pelo seu poder, cura o câncer da alma do homem e faz ele nascer E se alguém morrer, tu é essa vida e faz reviver Pelo seu poder, cura o câncer da alma do homem e faz ele nascer Pelo seu poder, cura o câncer da alma do homem e faz ele nascer Pelo seu poder, cura o câncer da alma do homem e faz ele nascer